Oi pessoal, nós somos de Música e Pop Como vocês viram, a gente tava tentando fazer uma live Mas o coquinho tava ficando grande Não deu certo Que bizarro, nunca faz live Quando faz tá errado A gente veio responder Algumas dúvidas que a gente ia fazer na live Pra vocês fazerem mais perguntas Acabou dando errado A gente veio responder algumas dúvidas que vocês tem Que já me perguntaram no Whatsapp Do Messenger Do Facebook No Whatsapp Ó, vamos começar com a primeira pergunta Primeira pergunta, quais os dias que Saem os vídeos no canal? Bom, nós postamos de segunda A sexta, vídeos Falando pra vocês sobre o que acontece Sobre o BTS, essas coisas De interação Vídeos dançando Vai ser todo o sábado Sem exceção Às vezes quando não der pra postar no sábado A gente vai estar postando no domingo Mas a gente vai avisar Só que nós vamos postar sempre vídeos Segunda e sexta Vai ser de interação Falando com você Essas coisas E de dança Vai ser só sábado A segunda pergunta Quando vai sair o vídeo Nossa experiência No show do BTS Parte 2? Bom, o nosso vídeo Da experiência Vai sair Semana que vem A gente falou que ia sair Depois de Titi Mas aconteceu umas coisas E não deu Pra postar Na semana de Titi Vai sair semana que vem Já tá pronto Vocês vão gostar muito Terceira pergunta A pergunta que eu não quero calar Que cores tem o cabelo de vocês? Gente O meu cabelo Tá rosa Está rosa na verdade E o meu tá roxo Pink Tá bom? Pink É pink Ó O meu tá Não tem nada Vermelho aqui Por que você não pinta cabelo de azul? Eu não pinto cabelo de azul Porque primeiro eu quero curtir um pouco o rosa Tem um monte de gente falando Júlia pinta de azul Vai ficar lindo Mas Eu quero curtir um pouco o rosa Entendeu? Depois eu pinto de outras cores Tá E o meu? Gente Tem gente perguntando Por que eu não vou pro azul? Eu quero ficar um pouquinho no roxo Porque eu gostei do roxo Mas eu prometo Minha próxima cor vai ser azul Quarta pergunta Vou jogar na outra Ah Quando vou fazer uma leve no canal? Bom Hoje a gente tentou fazer Hoje a gente tentou fazer E não deu certo Mas É sábado Sábado? Mas pro final da tarde Vai ser muito legal Fiquem ligados Sábado Hoje a quinta Depois de amanhã Vai ter uma live ao vivo Por volta das vitórias Próxima pergunta Por que os vídeos nunca saem no horário? Ah Vem cá Gente Vídeos Nunca saem no horário Por quê? É o YouTube Maravilhoso Ó Ou é a internet Eu também não vou ocupar o YouTube Né? Entendeu? Ó Às vezes você posta direitinho É A gente É Fala assim Gente Meio dia tem vídeo O vídeo sai 3 horas da tarde A gente Ó Tipo Toda vez que a gente fala A gente vai postar meio dia A gente coloca Já pra enviar 11 horas 11 horas Só que aí não vai Se inscrevam Dê like Ativem o sininho E desculpa pelo mico da live Gente Porque É o mico A gente queria fazer live Não tá dando certo Vamos dar tudo oi Vamos dar sábio Oi Mas gente Oi Mas a gente tava desse tamanho aqui Tão indo uma bolinha Entendida Nossa Eu tava com saudade De conversar com ele Tô muito alto Caralho Beijo Eu queria colocar no chão Eu acho que eu tá Baby if you give it to me I give it to you